A gente vai dormir assim no breu mesmo, sem nem uma luzinha. Que breu, filha de nando, vem cá, você tá acostumada a dormir de luz acesa? Ah, meu Deus, além de dormir cá, sandália, a mesma tem medo do escuro. Se a gente precisar ir no banheiro, o que acontece? Não tem como deixar um abajur aceso, um abajur tão chique. Então, vamos lá, vamos votar aqui. Quem quer abajur aceso, levanta o dedo. Não, um não existe.